Se é uma cor clara, o que acontece? O corante entra, mistura, não está sobrando, ele se adapta bem, pinta, vai para a parede, o silicato absorve esse pouquinho de corante e pá. O leque de 40 cores a gente consegue fazer na Mineral Arquitetura. E lá no aplicativo, a gente já tinha removido as cores escuras lá atrás. E agora, com esse passo da tinta Mineral Arquitetura, a gente removeu ainda algumas outras cores que eram escuras e que estavam no aplicativo, mas que a gente não conseguia fazer. Então, assim, só para entender um pouquinho melhor essa questão de cor. A tinta Mineral, quando você começa a colocar muito corante lá dentro, ela satura. Ela satura tanto quando você está fazendo a mistura, então o corante não entra. Não, o corante entra. Se você botar na máquina, ela vai misturar, vai dar cor. Só que se for uma cor muito escura, ela já começa a sobrar o corante em cima. Então, ah, mas é alto, fica a cor? Fica a cor. Daí vai para a obra. Aí o pintor mexe e vai para a parede. Só que a tinta Mineral, ela precisa reagir com a parede. E aquele corante que está em excesso, ele não vai reagir com a parede. Ele vai ficar sobrando ali em cima. Qualquer chuva, qualquer umidade, qualquer água que bater na parede, antes desses 30 dias, vai tirar esse corante que está sobrando. Então, esse corante de cor escura. Então, quando é uma cor clara, o que acontece? O corante entra, mistura, não está sobrando, ele se adapta bem, pinta, vai para a parede, o silicato absorve esse pouquinho de corante, pá, gruda na parede. Pronto. Cor clara, vai tranquilo.